Essa dança das cadeiras, que a gente vai falar daqui a pouco de televisão, apresentador saindo daqui, indo possivelmente pra lá, porque isso acaba mexendo com o mercado. É verdade. Novos programas, novas oportunidades, e eu tenho certeza que essa pessoa vai ser bem-sucedida aonde ela estiver, porque ela é uma grande comunicadora. Estamos falando de Eliana, deixou o SBT. Essa é boa, né? Caiu meu cacho. Não parece o primeiro de abril? É. Olha, mas não é. Não é? Não é. É oficial. Eu acho que é a Eliana zoando a gente, será que não? Será que é o primeiro de abril? Ah, gente. Olha, foi divulgado pela assessoria oficial do SBT. Ah, é? A assessoria do SBT que se manifestou. Não é especulação. Não é especulação. Ah, não, será que ela vai fazer? Não, saiu, não sei. Não. Gente, o SBT daqui a pouco vai fazer assim pra gente, ó, eu tô achando. Pela assessoria do SBT, gente? A Maís Alves não seria capaz de fazer isso. Não, não, não brinca com isso, não. Ah, de brigadinha? Eu não acredito também, não. Acho que é sério. Você acha? O que aconteceu é que não foi renovado o contrato. Ah. E aí, a Eliana, gente, vai deixar o SBT, ela fica até o mês de junho. Agora, mês de junho e depois, ó, tchau, tchau, tchau. E aí acabou, de fato, o contrato da Eliana. Se você pensar... Ah, eu não sei, gente. Você jura que você acha que pode se zoeira? Eu tô com a punha atrás da orelha. Porque eu acho que uma notícia tão bombástica, divulgada num dia como hoje, ela dá margem a gente pensar que pode não ser verdade, hein? Ah, eu acho que não, Rê, eu acho que não. Esse flerte, eu acho que é um flerte antigo. Já tinham, inclusive, cogitado a Eliana para apresentar um programa diário nas manhãs da Globo, que era um encontro no lugar da Fátima Bernardes e não da Patrícia Poeta. Ela estava sendo sondada. Aí, depois de um tempinho, aparece a Eliana, onde? No Criança e Esperança. Coisa que a gente sabe que a Globo não faz essa história de colocar a azeitona na empada do outro. Entendeu? Então, já... E tem mais uma outra história. O Adriano Rico, que é filho do Flávio Rico, ele é diretor da TV Globo. Ele é diretor do The Masked Singer. Isso, mestre. Verdade. Então, chega uma hora que você, inevitavelmente, é a tua esposa, mas se você tiver bons contatos, você fala, olha, o contrato dela vai terminar em junho, vocês têm interesse? Vocês não estão tirando a Eliana. Acabou o contrato e não vai ser renovado. É isso. Então, existe essa possibilidade. Mas, ô, Tutu, agora o pessoal deve estar perguntando, ela vai continuar no Teleton, sim ou não? Aí que fica a pergunta. Vamos ler o comunicado, então? Bora. Vamos ler o comunicado da assessoria do SBT, que falou o seguinte. O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem-sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Tanto é que continuará sendo madrinha do Teleton e faz questão de voltar à emissora para apresentar o programa de arrecadação para a ACD. Ah, então ela continua. Continua. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir e informa que as portas sempre estarão abertas para ela. Encerra, então, a nota do SBT sobre a saída da Eliana da emissora. Que coisa, hein? Surpreendente, não? É que a Eliana é um dos maiores salários, né? Se não é o maior salário do SBT, é um dos maiores salários. Porque ela tem ainda aquele modelo de contrato que é por salário fixo. Ah. Os outros apresentadores, por exemplo, o Ratinho, ele é sócio do programa. Verdade, né? Então, se faz um rachid, uma parceria e vê o que acontece. O Celso Portioli, ele tem janelas publicitárias. Tudo é uma negociação. E o Silvio Santos tem esse tipo de negociação porque ele, além de ser apresentador, ele é vendedor também. Verdade. E ele permite que os apresentadores deles, alguns, tenham esse bônus, diferentemente dos outros apresentadores que só recebam salário. Sim. Para a Eliana, devem ter proposto isso. Mas talvez ela não queira encarar. O Gugu foi um dos pioneiros no SBT até isso. Sim. Lembra que tinha a caravana do Gugu, as coisas todas? Os brinquedos do Gugu, a loja do Gugu, ele podia anunciar no programa dele nas janelas publicitárias. Só que a Eliana é daquele modelo antigo. Quanto é o salário? 800 mil reais. Ah, era? 800 mil? De 600 a 800 mil reais. Jura? Por mês. Alto, né, menina? Quatro programas. Caramba! Então, a TV vive hoje um momento diferente. Então, eu queria contar uma coisa para você. Conta, Tira. Aproveitando esse... É mentira. Esses sem-pejos... Falaram quem vai para o lugar dela, Heitor? Não. Bom. É, estou! Foi muito bom. Ah, meu Deus! Mais uma bomba hoje. Obrigada. Ser dia de bombos. Meu Deus! Obrigada. Programa Eva, aos domingos do SBT. Programa Eva. Programa da Eva. Vai chamar a minha pequena Eva. Vai chamar a véia, vem com tudo. A véia, vem aí. A véia, vem aí. Ó, a Eliana não se manifestou ainda nas redes sociais. Até o momento, não. Ela só publicou uma foto ao lado de Ana Maria Braga, desejando parabéns para Ana Maria. Mas sobre a história em si, ela não falou nada. Olha, eu estou esperando, mas você pôs uma pulga na minha olheia, viu? Eu estou esperando o final do dia. Será? A assessoria do SBT... A gente foi enganado! A assessoria do SBT falar que esse foi o jeito de avisar que ela vai renovar em junho esse contrato. Será? Eu não sei, gente. Eu estou com uma pulguinha atrás da orelha. Se fosse o Danilo Gentilha, até acho que seria bem a cara deles, assim, né? Porque sem tanta... Justamente por ter muita especulação no fato dela sair, né? Que a renovação também tem que ser feita com esse tardalhaço, né? Gente, hoje é primeiro de abril. Ah, eu não sei. O SBT faz santa pegadinha. É a emissora que mais faz pegadinha desde sempre. A Regiane tem... Eu não sei. Tem esse filho, eu acho. Se a gente puder jogar para os telespectadores, também pode ser uma boa. O que vocês acham, Boti? O que vocês acham, turma? Porque pode ser, você pode ir no arroba Gazeta Mulheres e falar, você acha que é pegadinha de primeiro de abril? Vai lá, turma. Eu continuo achando que o negócio é sério. É. O meu, pelo menos, dia é sério. O meu dia é sério. O lugar dela. Assim, eu dei uma gulgada aqui e todos os veículos de comunicação vão ficar meio... Se for primeiro de abril. Por isso que eu acho que é... Porque tá impressionante, assim. Tá todo mundo repercutindo essa notícia aqui. É a do momento. Não dá pra brincar com uma coisa dessa. Eu acho que se for uma brincadeira... Eu acho que seria meio sério, assim. É de muito mau gosto. É. Pode sair muito errado. Pode. Se for uma zoeira, uma trollagem, né? Trollagem de primeiro de abril. Nossa, isso pode dar muito errado. Muito errado. Muito errado. Então, eu também boto a mão no fogo. E eu vou pelo caminho. E vou pelo caminho. Acho que é real. Porque o que realmente faz sentido, essas conversas todas com a Globo, elas existem, né? Ainda assim, pensando assim, ah, mas e se não for na Globo? Bem, tem a Record, que ela já teve uma relação. O Rodrigo Faro, que não tá indo bem. Então, eu acho que tudo pode ser conversado. A gente sabe que essas mudanças acontecem. Volto a falar, depois que Faustão saiu da Globo, não dá pra duvidar de mais nada. É, não sei se o SBT ia conseguir abrir mão de uma das maiores audiências dele, né? Então, mas o lance ali é o salário. O que pega é o salário. Porque é um salário desproporcionado. Antigamente, os apresentadores, eles estavam acostumados com um milhão. Raul Gil, no auge dele na Record, ele ganhava um milhão e duzentos mil reais. E aí, ele ia ganhar mais trezentos mil de aumento. Ele ia ficar com um milhão e meio. Aí, ele foi pra Bandeirantes, foi ganhando o mesmo milhão e duzentos. Você entendeu? Então, assim, eram outros momentos, outras épocas. Agora, os apresentadores, e a gente vê a própria TV Globo, a quantidade de gente tarimbada de atores que foram dispensados. É verdade. Tiveram seus vínculos não renovados. Exato. Então, eles querem uma outra história. Mas a Globo vai conseguir pagar? Um outro modelo de contrato, né? Talvez com ela, né? A Globo que tá também nesse momento. Olha, se a Globo não conseguir pagar, tem que fechar todas. Porque aí não dá. A Globo consegue pagar, porque ela conseguiu enxugar muito a folha. Pela primeira vez, nos últimos anos, ela conseguiu estar no azul e não no vermelho. Ela estava operando muito tempo no vermelho. Então, você tem que colocar alguma coisa, e há muito tempo a Globo quer alguma coisa no domingo. É verdade. Que não acertou. Tem um horário ali. Tem um horário livre, disponível. Qual seria? Tem um horário. Antes do jogo. O do The Masked Singer, tia. Ah, o Masked Singer. Basicamente, o The Masked vai bem. Ele consegue ali segurar. Mas tirando, acabou o The Masked, começa a situação. O The Voice não foi renovado. Tem buraco. Tem buraco, entendeu? Eu acho que podem tentar colocar ela também no GNT pra alguma coisa. É verdade. Aquele mesmo chaveco do Mion, né? O Mion vai pro Multishow, olha, não sei o que. Aí, quando você vai ver... O Sai Ajusta, até agora, a gente não sabe nada. É um programa clássico. É o principal programa do GNT, né? Verdade. A gente não sabe nada sobre o Sai Ajusta Novo. Quem vai apresentar? Porque a Astrid saiu. Sim. E ela era o principal nome. Aniversário da Astrid hoje. Também? Ah, hoje também. Também. Nossa, todos os aniversários da Astrid hoje. Parabéns. Não, é mentira. É de verdade. É, primeiro de abril. Então, nesse sentido, eu acho que tem um espaço aí que eu acho que eles vão querer um nome forte também pra alavancar o Sai Ajusta. Olha, que notícia, viu? Mas eu acho que é uma bobagem pra ela sair de uma tela de TV aberta e ir pro canal a cabo. Não, eu acho que pode ser as duas coisas. Não, eu acho que pode ser uma calabresa e mussarela. Eu acho que pode ser muito mais pelo modelo de contrato. Talvez tenha um dito, olha, a gente não consegue renovar por 800 mil. Quer ser nossa sócia? Não, não quero. Então, passar bem, muito obrigado. Eu acho que foi por aí. Não é? Eu acho que a negociação foi por aí. Ah. Pois bem, que situação, né? Pena que eu não tô conseguindo ver o que a turma tá falando sobre isso. Tá com um bang mesmo. Tá com um bang, né? Eu não consigo atualizar nada no meu Instagram. Que nem a vez o povo tá achando que é primeiro de abril também ou não. Qualquer atualização, a gente volta a falar dessa história. Vamos ver a situação do Davi com a Alane, que a gente comentou e não viu. Ah, é boa. A gente falou dessa situação lá no BBB, que deu um rebuliço nas redes sociais. Roda aí pra gente ver como que foi esse convite feito por Davi para dormir com a Alane. Roda aí. E aí, gente? Nossa, eu vejo meu marido fazendo isso. É, e aí, Regiane? E se você visse seu marido? Desculpa, mas não ia dar muito certo, não. Eu ia fazer igual a mulher do Calabresa. Ah, eu vou te falar. Aí que tá. Fazendo escola. Aí que tá. Porque, vamos combinar? Não tá diferente do Calabresa essa cena, não. Tá, não? Eu não vi muita diferença. Também não. Eu não... Também não. Eu acho que passou um pouquinho do ponto da amizade, né? É, porque... Não sei se foi ontem ou ontem. Eu vi ele mais uma vez lá na academia falando pra Cunha. Ah, porque eu sou homem, eu sou casado, não sei o quê, né, 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 né. Sempre vem com coisa lá do Neymato Gross lá, porque eu sou óbvio que eu sou homem, né? Ninguém fala nada sobre isso. E aí, agora ele faz isso com a... Eu achei bem do esquisito. Esquisito. Pra uma pessoa solteira, tudo bem. Tudo certo. Pra uma pessoa solteira, tudo bem. Mas tem uma mulher aqui fora e não é de bom tom, não é de bom tom, você tá abraçando uma outra pessoa dentro do reality show. E se chamando pra deitar, né? Vem dormir comigo hoje. E insistindo. E insistente. Ele tem um jeito de insistir das coisas que... Aí eu já ia falar, meu, sai. É, pá, né, sai com a minha arma, meu. É, deixa, me solta, vou tomar banho, ei. Onde? Não, e da onde veio esse, vai dormir comigo hoje? Então. Quer dizer, da onde que ele tirou isso? Qual intimidade é essa? Já dormiram juntos? Eles têm dormido juntos, né? E o corpo expressa muito também, né? O corpo fala, né? Super encostadinho. Porque olha como ela tá com a cabeça recuando. É. Ela tá com o movimento, eu acho, de cabeça mais pra trás. Ela parece eu tentando ler alguma coisa. É, tá parecendo... Tentando manter o foco pra enxergar alguém, assim, alguma coisa pra leitura. Não, às vezes quando ela deita ali com ele, que ela fica com a poupança pra cima, assim. É, tipo, meio que saindo ali pelos braços, né? É. Gente, com todo respeito, não dá pra passar pano. Não dá, tá legal, não. Não dá pra passar pano. O homem que é casado não pode se deitar com mulher nenhuma. Entendeu? Resolve tua situação e vai pra outra história. Olha, desculpa, gosto do Davi, continuo torcendo pelo Davi, mas uma coisa é torcer pelo Davi e outra coisa é passar pano. E eu, particularmente, não passo pano pra ninguém. A mulher dele falou alguma coisa? Já suponho? Ah, não, podemos ligar. Eu acho que até o momento não, viu? De forma... Não, é oficial não. Não, é oficial não. E nem as ADMs dele. E é engraçado. Acham que não precisa justificar nada. Porque uma coisa é a amizade dele com a Cunhã. Tá ganho o jogo mesmo, né, gente? Então... Ele fala assim, ah, sou muito amigo da Cunhã, não sei o que. Uma coisa ele chamar, de repente, a Cunhã, que ele considera uma irmã, pra... Ah, deita comigo aqui, toma... Mas ele mesmo tava falando que o Matheus, a Bia e a Alana, ele não confia que ele acha que colaram nele pra surfar na onda dele. É verdade, você tá arraçado, né? O Ti tá ligando. Olha lá. O Ti tá ligando. Não custa. Vamos ver o que ela vai... Tá ligando o 071? 071? Entendeu? Tudo bem? Quem é? Tudo, é Fá. É a... Ô, Fá, como é que você tá? Tudo bem? Fá, pra quem não sabe, é a irmã da Manny, que é cunhada do Davi. Nós estamos ao vivo aqui, porque acabou de passar uma cena, onde o Davi, ele tá abraçando a Lani. E aí, eu queria saber, você tá do lado da Manny pra ela comentar essa história? Se ele é muito carinhoso a si mesmo? Se é normal? Ou se ele passou do limite, na opinião de vocês? Ah, eu não tô com o Manny agora, mas ele é um pouco de carinhoso com todo mundo, né? E a gente só tem a agradecer toda a atenção que ele dá pra gente, pra família, pra os amigos. E ele é intenso em todos os sentidos. A Manny, você sabe se ela ficou chateada quando ela viu essa cena? Eu acredito que não, porque ela não comentou nada sobre isso. Então, tá tudo normal. Tudo normal. Eu também. É. E ela continua vendendo os lanches lá, o X Calabreso? Sim, inclusive, hoje até cancelamos o Magenta, porque uma das funcionárias não foi, e ela teve que ir lá, se destituir, e... Tá lá na barraca. É verdade que... Acho que agora já fechou, né? Ô, Fá, já fechou cinco horas, abre muito cedo. Mas é verdade que a Manny tá ganhando todo esse dinheiro que estão falando? Que ela tá ganhando 50 mil reais cada publicidade que ela tá fazendo? Olha, eu não tenho, né, o conhecimento em relação às contas bancárias dela, a administração do dinheiro dela. Então, eu não sei informar mesmo. A gente tá trabalhando bastante, mas eu não tenho informações nenhuma sobre o volume de dinheiro que ela tem aqui no estrado. A vida de vocês mudou? Sim, mudou em tudo, né? Desde o emocional, o trabalho, acho que ninguém permaneceu mais o mesmo. E vocês estão felizes com o Davi? Com o que ele tá fazendo dentro da casa? Sim, estamos todos felizes e torcendo muito por ele. Não só pelo que ele tá fazendo na casa, mas pelo que ele também tá fazendo fora da casa. Porque ele tem abrilhantado muito o nosso povo, a nossa história. Eu acho que isso é fundamental. O Davi não está só dentro, ele tá dentro e tá fora também. Eu tô aqui com os meus amigos também, Tatia, Regiane, apresentadora do programa, o Tutu, que é mais fofoqueiro que eu. Perguntar se eles têm alguma pergunta pra fazer, que eu deixei, né? Fiquei fazendo um monte de perguntas. Eu tenho uma. Se alguma atitude do Davi a família considera reprovável? Se alguma atitude do Davi... Dentro do programa. ...vocês consideram reprovável dentro do programa, quem perguntou é a Regiane Tapias, apresentadora do Mulheres. Não, pra quem conhece o Davi, pra quem convive com ele, a gente em nenhum momento desaprovou qualquer tipo de atitude dele lá dentro. Ele tem sido ele mesmo, né? Em todas as situações. Seja na hora de errar, desculpa. Seja na hora de fazer um carinho, de pensar, de refletir. Então, é pra ele de brincar, de cantar. É um ser humano normal. Perfeito, Fá. Eu tenho uma pergunta só pra encerrar. Faz aí, tia. Ô, Fá, vocês entregam a lanche da Barra Funda? É só pedir, é só chamar. Nós vamos entregar lá em Goiás. Ah, é? Então, vamos chamar que a gente vai. Ah, então tá bom, Fá. Você é uma graça, viu? Educada, fala bem. Parabéns, viu, Fá? Obrigada, Fá. Obrigada. Tchau, tchau. Já todo mundo agradecei daqui. Beijo, Fá. Obrigado. Beijo. Beijo. Um abraço. Um abraço. Fica com Deus. Gente, é a Fá Morena? Não. É a cunhada do Davi, a irmã da Mami, que é a esposa do Davi. Ah, entendi. Achei que era a Fá Morena. E fala bem ela, né? Achei que ela fala bem. Não surgiu de nenhuma pergunta, foi tudo, né? Ligeira, né? Ligeira. 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 Mas como você bem disse, tá rachado, né, tia? Os fadas. Obrigada, Titi, pela ligação. Grupo fadas, meio que deu uma... O Davi brigou com o Matheus, então? Rolou uma tretinha ali. A gente tem até um trechinho pra ver como que foi o embate dos dois. Quer dizer, o Matheus falou como ele tava se sentindo diante de algumas conversas. Deixa eu ver se eu entendi qual que é a treta aí. Aham. E o Davi achou ruim, é isso? Basicamente sim, porque o Davi foi conversar com a Cunha, se não me falha a memória, que a Cunha foi perguntar o que ela tá achando pro Davi, porque eles são muito próximos, da história dela com o Matheus, desses papinhos, tipo, ah, meio casal, sabe? Dessa pegada. E aí o Matheus entrou no quarto, ficou um climão, ficou meio tensa a situação, e os dois começaram a ter um embate. A real, a real, papo reto, eu acho que é o seguinte. O Fadas, né, a Bia, a Alane e o Matheus, eles não gostam, gostam do Davi. Eu não acho que eles gostam de fato do Davi. Eu acho que eles viram uma situação que só tínhamos três, basicamente, o Davi e a Cunha só tínhamos dois, vamos se unir pra tentar sobreviver nesse negócio. São aliados e não amigos. Exato. Eu acho que em relação mesmo de amizade, se dá pra ter isso em reality show, é a Bia, com a Alane e agora o Matheus. A Pitel e a Fernanda. A Pitel e a Fernanda. E a Cunha, meio ali com o Davi. Questionável também. Mas também é uma situação muito questionável, também acho. Mas falar que é unido, que é grupo, não. Algum momento isso ia acontecer. É. De rachar. Não, e no pódio já tava muito claro. Exato, sim. Lembra que eles colocaram o pódio? O Davi não aparecia no pódio. De ninguém. Nem do... De ninguém, na verdade. De ninguém. Nem da Cunha, nem do Matheus, nem da Bia, ele não aparecia no pódio. De ninguém. Então tá muito claro que as pessoas, eu acho que também viram o Davi voltando várias vezes. Isso. E ele falou, opa, peraí. É. Então esse aí, eu já tenho... Tá forte. É. Já tenho... Cola nele que se dá bem. É isso. Tá forte. Que é o que a Fernanda quis aplicar. Tá forte. E não conseguiu sustentar. Sim, sim. Agora, a gente falou da Fernanda com relação ao programa, né? Aos bastidores da Globo. Olha lá a galera abraçando a Fernanda na Globo. Olha lá. Tava rolando o Meet and Greet. Olha. O que é isso, Heitor? Meet and Greet. É sério? É quando você paga no show, tia, pra tirar foto com o artista. E pagaram? Tem que pagar? No Meet and Greet tem. Com a Fernanda, não. Ali foi o Mostra Grátis. Isso. Aí é o Mostra Grátis. E é a roupinha que ela tava na Maria, hein? Isso. Ó, mas a Mariana Moraes, do Correio Brasiliense, publicou que a dona Fernanda foi vista como pessoa não grata pela produção do Mais Você. Que ficou um climão. Ixi. Que ela tava sendo debochada, inclusive, com a equipe. Ah. Então, que ficou meio chato o negócio ali. É. Não é legal, hein, Fernanda? Cuidado aí, que esse caminho é perigoso. Tem muita gente aqui ressaltando a arrogância. É, então. Será que? Né? No caso das atitudes da Fernanda, não só dentro, mas fora da casa agora. Sabe quem concorda com isso? Mas tá sendo usada aqui. Só pra gente encerrar. Ah. A Gretchen. A Gretchen. Ah, meu Deus. Vou ter que usar outro crédito. Pelo amor de Deus. Amigo, por favor. Você que é próximo, leia o que Gretchen publicou sobre Fernanda em suas redes sociais. A Gretchen falou, não inventem nem coloquem palavras na minha boca. Fernanda é arrogante, não tem filtro. E esse tipo de gente não se cria com patrocinadores. E não estou preocupada nem um pouco com esses seguidores dela. Minha opinião é minha e ninguém tem o direito de questionar. Cada um na sua. Me respeita que eu te respeito. Fora isso, bloque. Em caixa alta. Gostei. Mas você tá brava. A Odessa tá brava? Maria Odete Brito de Miranda tá brava. Quando coloca em caixa alta, eu normalmente leio meio gritando, assim, quando a pessoa tá... É. Não, então, Lê, como é que você... Como é que fosse você? Ah, é isso? Vai. Eu não tô preocupada nem um pouco com isso. É bem assim. Eu imagino uma coisa meio... É. Porque quer dizer que a pessoa tá mais inflamada, assim, né? Ixi, eu sou velha. Às vezes eu escrevo assim pra pessoa ler. Ler melhor. Eu nunca achei que era gritando. Não, eu sinto isso. Enfim, né? Você pode ver que aqui ela tá um pouco mais serena com as letrinhas, pontuando e tal. Aqui, ó, não respeita muita pontuação. É. E você vê que vai, assim, né? Já vai com as 10, né? Em caixão. Longe de mim te fazer pergunta. Mas a Lita Gretchen, o que significa aquilo do lado do nome dela, hein? É um pêssego, mas eu acho que deve significar muita coisa. É? É. É uma fruta suculenta. É o quê? É uma fruta suculenta o pêssego. Ah, eu acho que ela deve estar falando sobre a pele dela. Ah, a pele de pêssego. A pele de pêssego. Aquela pele gostosa, macia. Entendi. Até daqui a pouco. Pesá, pesá. Brasileiro... Brasileiro... Não, ela fica só aqui lá. Se apresenta... Eu respeito! Tchau, tchau.